Os casos de violência doméstica assustam quem um dia foi vítima das agressividades. Em Patinga, no Vale do Aço, no ano passado inteiro, mais de 450 mulheres foram ameaçadas em um relacionamento amoroso por quem um dia confiaram as suas vidas. Mas a população feminina pode se apegar a vários recursos para se livrar dos agressores, entre eles, a campanha Agosto Lilás. Essa mulher, que prefere não se identificar, mora no Vale do Aço e carrega na alma, até hoje, as sequelas da violência que sofreu do ex-companheiro em 2006. Eu comecei a fazer um acompanhamento psicológico, mas assim, eu ia no psicólogo, eu simplesmente conseguia falar nada, eu só chorava. As agressões ocorriam não somente dentro de casa, como também na rua. Uma vez dentro da igreja, ele me bateu e as pessoas não entram para ajudar. É difícil, de 10, um entra. Então, assim, onde ele estava, ele falava que seria me ver morta porque eu ia ver com outro homem. Ele me sufocava até eu perder o sentido. Ele me acorrentava, chegava de festa, ele me acorrentava, saia e trancava a casa. Após separar do ex-companheiro, três anos depois, ela vive um novo episódio de violência. Em 2009, eu conheci o pai da minha menina, morava em Lafayette, conheci o pai dela, depois mudei para o... Aí descobriu que eu estava grávida, mudei para o branco. Aí fui morar com a sogra, fui morar com a avó, depois a gente começou a morar junto. Nisso que a gente começou a morar junto, ele já me humilhava psicologicamente, desde quando eu conheci. Só que eu não conseguia me sair. Nisso que a gente... Aí a gente foi viver, viver. Também quando a gente resolveu morar junto, as coisas piorou. Ele me humilhava com palavras, que eu era um lixo tão grande, que minha família, nem a minha família queria. Que eu não prestava, que eu era isso, que eu era feia, que eu era horrorosa, que eu estava fazendo aqui ainda nesse mundo. Então isso tudo mexia comigo. Segundo dados apresentados pela Delegacia de Mulheres de Patinga, entre as ocorrências registradas, as ameaças chamam a atenção. Em 2023, por exemplo, 483 mulheres foram ameaçadas na cidade. Com o objetivo de frear o número de violências na cidade, ações de conscientização e educativas serão realizadas ao longo deste mês, por meio da campanha Agosto Lilás. Nós vamos fazer palestras, campanhas, blitz, educativas, em parceria também com alguns outros órgãos. Estamos também reativando aqui, foi reativado o projeto da Polícia Civil, que é o Chame a Frida. Ele é um chatbat, que é um robô falante. Você tem o número do telefone, você liga, ele é auto-explicativo, ele vai te atendendo. Ele mostra ali se tem a mulher ou qualquer outra pessoa que queira acessar. Ele te dá, já na página inicial ali do WhatsApp, ele já te passa explicações sobre o ciclo da violência, sobre o que é a medida protetiva. Tem as cartilhas, mostra o endereço da delegacia, horário de funcionamento, e-mail. E ele vem também te dando as opções, o que você precisa. Você precisa de uma viatura urgente, estou correndo risco de morte. Você precisa de uma medida protetiva, você quer saber como funciona a lei, quais são os seus direitos. Você quer uma cópia da medida protetiva que você pediu, porque na verdade você faz esse pedido da protetiva aqui, mas ele é encaminhado para a justiça. Então isso vai depender do judiciário, o juiz é que vai conceder ou não, de acordo com cada caso. Então, vamos lá.